Todo homem tem direito de viver como quiser Direito de dizer que exerce a paz a paz Direito de pensar que desejo que eu venho Direito de pensar que desejo que eu venho Direito de pensar que desejo que eu venho Direito de amar Concorrer com quem quiser Viva! Viva! Viva a sociedade Viva. Viva! Viva a sociedade Viva. Viva. Faz isso! O bom é o diretor! Hoje existe dois com o homem! Um lado é que ele vê! Três anos pra dar uma vez! Ei, que boa tarde! Venha, desculpe! Focô! Faz isso! Um bom é o diretor! Hoje existe dois com o homem! O homem é o diretor! Viva! 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 Viva a sua cidade alternativa Viva! Viva! Valeu! Valeu! Viva! 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 Se inscreva.